O Borba, jogador do Clube dos 15, Borba, vai vir diferente o time hoje ou vai ser o mesmo time das outras rodadas aí? O Clube dos 15 sempre prevalece com a primeira equipe que entrou em campo das primeiras vezes, né? A gente vai tentar propor um bom espetáculo, um bom jogo, o meu deixa dentro de já é que o melhor sempre ganha, né? E que seja o Clube dos 15, com certeza. Vai prometer gol hoje ou vai deixar o jogo decidir aí? Não, eu vou deixar aquele jogo decidir por si só, até porque acredito que eu não vou entrar jogando, entendeu? Eu vou estar só expectando de lá de fora, mas vamos torcer para a rapaziada aí. Acertei, obrigado, bora.